Se quer saber o nome do meu povo É o meu marido Vou virando o corpo de gêmeo Mas a gente se envolver É o meu marido É o meu dinheiro É o meu marido 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 Passando a minha gente Eu vou trazer de cor E ai a gente vai falar Que que eu tô Quem diz que eu tô de cor Eu não sou cachorro Mas sou vira láta Eu não sou cachorro Mas sou vira láta Nem detendo de quem vai se ver Qualquer nome que eu sou que achasse Porque eu não trabalho dentro de mim Se quer saber o nome do meu companheiro Qualquer nome que eu sou que achasse Porque eu não trabalho dentro de mim Se eu for beber, eu vou fazer o meu companheiro Esse trabalho que cada um pode fazer É tudo que eu vou Passou na minha parte, eu tô com zé Se eu for viagem, tem pra lá, e que eu tô de novo Quem diz que eu tô de novo Eu não sou cachorro, mas sou vira mata Eu não sou cachorro, mas sou vira mata Eu não sou cachorro, mas sou vira mata Vem beber comigo quem cai primeiro mais Eu não sou cachorro, mas sou vira mata Vem beber comigo Quem cai primeiro mais Sou cachorro, mas sou vira mata Eu não sou cachorro, mas sou vira mata Vem beber comigo quem cai primeiro mais Vem beber comigo quem cai primeiro mais Vem beber 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 Se não trazer você e o produtor Vocês dois estão demitidos Vem beber 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 E aí, voa, voa, isso funciona assim, ó! Isso! Tem muita gente corretando o pinga aí na mão aí hoje. Tá vendo?